Música 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 Olá! 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 Olá, papi, meu filho! Olá, pessoal! Olá, pessoal! Vamos ver o meu vídeo! Vamos ver o vídeo! Vamos ver o vídeo! Eu nunca esqueço... ... eu já cheguei, meu filho... ... eu já não esqueço... ... eu chorei ao meu vídeo... ... eu nunca... ... eu já esqueço... Eu... 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 ... eu... ... eu... ... eu não esqueço... ... eu esqueço... O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos, vamos, vamos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL